Educação e educação com arte. A Prefeitura de Pouso Alegre inaugurou nesta quinta-feira o Centro Municipal de Artes e o Iago Almeida esteve por lá e traz todos os detalhes. Autoridades, alunos, pais e profissionais da educação se reuniram na manhã desta quinta-feira para a inauguração do Centro de Ensino Integral Artístico Municipal em Pouso Alegre. O local foi adquirido pela Prefeitura e fica na rua Professora Aristotelina Ribeiro Pires, número 569, no bairro Santa Filomena, próximo da Praça João Pinheiro. É um centro que era um sonho dos professores do setor de educação do nosso município, nós adquirimos esse imóvel. Hoje nós já estamos aqui com 250 alunos no contraturno. É um momento muito emocionante para o nosso município. A educação avança na área artística, avança mais um passo importante, porque o nosso sonho realmente é ter aqui um conservatório de música municipal. E nós estamos caminhando com essa semente lançada hoje. Foi um investimento para fazer essa obra aqui, prefeito? Olha, foi um investimento muito importante. Nós adquirimos esse imóvel, né? Adquirimos esse imóvel aqui no centro da cidade, próximo à Praça João Pinheiro, onde a praça também vai se transformar em uma praça de artes. Nós vamos levar os alunos para essas praças. Então, o investimento aqui foi muito pequeno, diante da grandeza da realização que nós vamos ter na educação de Pouso Alegre. O centro é voltado para atender crianças da rede municipal de ensino e terá aulas de canto e instrumentos, ministradas por uma equipe escolhida pela Secretaria de Educação. As aulas são para alunos matriculados na rede municipal de ensino de Pouso Alegre e as inscrições podem ser feitas aqui no CEAN, de segunda a sexta, das sete ao meio-dia e das treze às dezesseis horas. Para alunos de pré-dois ao oitavo anos matriculados na rede municipal de ensino de Pouso Alegre. Os meninos vêm uma vez por semana e ficam aqui conosco das sete às onze e da uma e meia às cinco, tendo as aulas disponíveis aqui na casa. E são aulas do quê? Tem aula de musicalização, canto coral, violino, flauta doce, violão, ukulele, dança, balé, artes visuais e teclado. O nome escolhido para o Centro Artístico foi Eni dos Reis Trevisan, mulher caridosa e habilidosa que por muitos anos foi voluntária na obra do berço de Irmã Esther na Santa Terezinha. Apaixonada por arte e música, Eni dedicou seus últimos anos de vida à Casa São Rafael. É uma homenagem linda, nós, eu e a minha família, nós somos muito gratos por homenagear uma pessoa que era tão caridosa e tão bondosa. E o nome dela, eternizado num projeto tão lindo da prefeitura, que traz arte e cultura para as crianças. É a melhor forma de eternizar a vida dela, dando continuidade nesse projeto único. Se você pudesse resumir a história da sua mãe em poucas palavras, o que você diria? Generosidade. Era ela em pessoa. Esta foi a última obra inaugurada na gestão de Leila Fonseca como secretária de Educação. Após seis anos e três meses, ela pediu para deixar o cargo e afirma que o sentimento de todo esse tempo é de dever cumprido. A sensação é de dever cumprido. Quando eu entrei em 2017, era um desafio muito grande. Era um terreno que eu não sabia o terreno que eu ia pisar. E conseguimos vencer seis anos e três meses. E finalizando com a inauguração de uma casa, uma casa de arte, um espaço de arte, onde atende as nossas crianças do período integral. E essas crianças vão poder ter contato com as mais variadas artes. Então, é o sentimento de dever cumprido, de realização. Três sentimentos me nutriram durante esses seis anos. Que foi responsabilidade, amor e compromisso por aquilo que eu fui chamada a fazer. Claro que tem muito a que ser feito. Tem muito para fazer. A educação, ela nunca para. Porque a sociedade, ela está em constante movimento. E ela está num movimento muito complexo agora. Então, ela exige muito. Então, a educação, que é um pilar importantíssimo da sociedade, ela ainda tem muito o que se fazer. Disso, eu tenho certeza. E a nova secretária, que assume a pasta da educação já na próxima semana, se diz preparada para a missão e confia que seguir os passos da colega é o caminho. Os próximos passos é seguir o que a Leila plantou. Porque o que ela fez até hoje, assim, para a educação de Pouso Alegre, é uma grande, foi uma grande conquista, uma grande conquista para nós. E eu não posso deixar cair de maneira alguma. Então, a tendência é me aconselhar com ela e seguir os passos dela. Sou uma pessoa que cresci com a educação, trabalho há 30 anos com a educação. Comecei na escola, fui diretora, fui vice-diretora. Trabalhei muitos anos na Secretaria de Educação também. Comecei na época do doutor Jair, trabalhei até quando a Leila assumiu. Aí eu optei por estar nas escolas, para voltar para o meu mundo de escola, porque eu sentia falta disso. Porém, agora eu estou pronta para voltar e tenho certeza que eu vou cumprir. Vou fazer com que o prefeito fique feliz com o meu trabalho também, como está feliz com o trabalho da Leila.